A Human Rights Watch denunciou esta terça-feira a existência de 27 centros de tortura na Síria, onde são alegadamente praticados crimes contra a humanidade de modo sistemático. No relatório Arquipélago de Tortura, Detenções Arbitrárias, Torturas e Desaparecimentos Forçados nas Prisões desde Março de 2011, a organização diz existirem centros de detenção em Damasco, Idlib, Latakia, Oms, Garaa e Alepo. Ossam, nome fictício, tem 13 anos e foi interrogado pelas forças do regime. Conta que na segunda vez que o levaram, começaram as perguntas com choques elétricos, que o desmaiou e que quando acordou estava sozinho numa cela. Na terceira vez arrancaram-lhe as unhas com um alicate ou com algo parecido com uma chave de fendas. A organização divulgou testemunhos em vídeo de ex-presos e descrições das vítimas dos maus-tratos a que foram sujeitos, como espancamentos, vícias sexuais, humilhações e choques elétricos. Este desertor das forças de segurança afirma que os militares tinham medo uns dos outros. Nas manifestações, todas as forças de segurança estavam a observar-se mutuamente. Se uma ordem fosse recusada por um soldado, a sentença era a morte. A Human Rights Watch apelou ao Conselho de Segurança da ONU para que envie ao Tribunal Penal Internacional o caso sírio e que adote sanções contra o regime de Bashar al-Assad.